Fala aí galera, Big Vlog número 3 Tô me preparando aqui pra pegar umas músicas Revisar um pouquinho do repertório que eu vou tocar Porque hoje tem tocado com a orquestra andaluz É baile, então repertório bem grande Tem muitas músicas que eu não lembro E vamos dar uma revisada pra chegar lá voando, né? Tudo pronto, né? Já tô aqui cabelinho lambido Porque agora eu vou pro canto da tocada Já tá aqui o casezinho E a reserva E a titular, como sempre Aqui no local da tocada Filbaz, basta isso aí, ó O Batero aqui, ó Dá um alô aí, cara Eita, Batero, ó Vindo do Batero Pronto, tudo prontinho aqui Vou usar uns retornos em hoje Hoje eu não trouxe o Aua Tá só o A pedaleira mesmo, a M13 E o Ruxer, né? Porque tem que ter Aqui minha estadinha de partitura Os vocalistas falando das letras aí, ó E aí? Ei! Ei! Oi! Ei! anoras do ronca E aí? Beleza, ó E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Música 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 Fala galera, falando aqui da minha cozinha porque a luz é melhor aqui e continuando o gig vlog já tá sábado da tarde já tá já tô cansado aqui porque eu já dei umas aulas hoje acabei esquecendo de registrar quando eu acordei e agora eu vou dar mais duas aulas e depois me arrumar pra tocar mais tarde hoje é dia de acústico. Música 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 Música